Música Fala galera, aqui é o Albi Sinto, primeiramente bom dia a todo mundo aí Hoje eu vim precisar pra vocês aqui uma atualização do Sword Art Online Essa aqui é a Beta 2, tá vendo aqui certinho, ali em cima já tá esse vídeozinho Eu vou clicar aqui na ferramentinha, eu vou em lá o Tiro Pitch Valeu todo mundo que apoia, apoiou o primeiro vídeo de Sword Art Online, curtiu esse mod Então bora explodir o like nesse aqui, vamos bater a Beta Tiga, então vamos lá Aqui, você pode ver a B2.js e a texturinha, né, mods aqui Deixa eu voltar tudo aqui Jogar, vou criar novo mundo Foi adicionado muita coisa galera nesse mod aqui, nessa Beta 2 aqui Eu vou criativo e jogar Foi adicionado skills, eu tenho novo sistema de voo, novas espadas, sistema de compras E você pode comprar ele assim que entra com dinheiro, que é o sistema de compras bem legalzinho dele Vamos esperar carregar aqui Deixa eu clicar isso aqui pra não bugar, né Eu vou deixar na descrição também o vídeo do criador lá, se você não entender muito bem o que eu falo aqui Você vê o vídeo que ele fez lá Então entra lá, deixa aqui like e manda sugestões pra ele também Aqui tá aparecendo ali, Beto, são pegos do criativo e tudo basta Aqui tem esse botãozinho muito louco, tá vendo esse botãozinho aqui, ó Botãozinho aqui, ó Que é da Elytra, tá vendo Você pode voar muito louco Eu tava apertando antes, quando tava jogando normalzão Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês Espadinha Vamos descer, olha que da hora galera Foi adicionado muito item, ó Esse daqui eu não sei se é um bug ou se tá acontecendo isso no meu Quando eu pego esse arco aqui, ó Ele é um arco infinito, ó Tá vendo aqui? Olha que da hora Eu nem preciso atirar, ele já vai atirando já, ó Ó, cadê o monstro? Olha lá, olha, ó, matei Matei uma galinha Aqui outra galinha aqui Vem aqui galinha Aí, matei outra galinha Ó, menina pra cima lá Vamos tirar ele da mão Bem legal, né? Aí tem esse aqui que é um escudinho, ó Deixa eu ver se eu acho que tem um monstro aqui Aqui umas vaquinhas que vai ser as cobaia aqui do jogo Ó, tá vendo? Não escudar, né? Ó, a vaquinha voltou pra cima de mim ainda, você é louco, cachorreira Vamos ver Lucicator Aqui tem a Dark Repulse A Reaper aqui A Sabre de Luz Roxo Essa Excalibur é muito da hora, mano Essa Carac... Como que é? Não é simples Caracurenai Ó, acertei A Guild aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha o jeitinho delas Ó, o arquinho A espadinha A Ana Repulse Flash Ali aparece sistema de missões ali Pá E eu descobri agora como que faz também pra colocar Pra colocar a textura, né? A textura, tipo, quando você só pauna algum NPC aqui Que vai te dar uma quest E eu descobri como que faz isso Depois eu mostro pra vocês É só pegar a pastinha Saô e colocar lá nas entranhas do celular, tá ligado? Uma aqui, ó Aí tem essa aqui de City Essa de Dante Ô, louco Tá disparando Free Elisbeth Ó, Elisbeth é a personagem, né? Isso aqui Ó você que legalzinho Ó, essa aqui É Ó, essa aqui que top Essa aqui é Tirante A Free Shipping E a Liberator Que é muito legal Também tinha pegado outra aqui Mas sumiu, vocês viram, né? Eu ia ter pegado alguma missãozinha muito louca ali Digo aqui, ó Aqui, ó Tipo assim A Elisbeth, tá vendo? Coloquei ela aqui Aí eu vou clicar nela Tá vendo? Essa é a textura Isso daqui é pra me comprar, galera Elisbeth, tá vendo? Se quiser comprar, eu compro ela Só que como eu não tenho moeda Deixa eu pegar uma moeda aqui Vou pegar uma moeda É a de cobre que ele falou É a moedinha de cobre Vamos ver Cadê ele? Nossa senhora Ô, moeca que gosta de andar, hein? Olha o detalhe já Deixa eu vir aqui Elisbeth Elisbeth Aê, tá vendo? Ó, ganhei Tá vendo que a moedinha sumiu E eu consegui pegar a espadinha? Que da hora, né? Esse é o sistema de compra Não, olha Você tem como comprar vários, né? Só que eu não sei se ele adicionou ainda Aqui há armaduras também novas, ó Ó, tem essa aqui É uma de Bitter Tá vendo? Azura Aqui de Klein Esse aqui de Silica E esse aí de Kayaban Só que você está ligado Que tem o bugzinho Do Block Launch ainda Então não tem como usar Aqui são os skills, ó Tá vendo aqui? As skillsinha Vamos pegar aqui Eu vou mostrar um negócio pra vocês também Como eu falei da Da Elytra 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 Aqui, Elytra Vamos equipar aqui Da Elytra Aí pronto Eu tô voando Eu tô apertando esse botãozinho Que vocês viram Que foi adicionado ali, ó Aí você pode voar Só se eu olhar pra onde você quer ir E vai voando Ó, tá indo até rapidão Vou subir o máximo que dê aqui Ó, a altura Aí se eu apertar espaço Logicamente que eu vou planar, galera Eu que tô só subindo e descendo E antes de eu clicar aqui no chão Tá vendo? Isso que ele vai fazer Aqui tem vários tipos de skills Ó, tá vendo aqui? Skills de voar Fogo RTP Explosion Poison E Mobi Tá vendo? Onde coloquei a Elytra E ainda Além dos NPCs que eu já tinha mostrado pra vocês Que dá as missãozinhas, né? Isso que eu queria trazer pra vocês Graças a atualização Curtiu? Deixa aqui like Compartilha com os amigos aí Hoje vai ter mais vídeo aí Então fica ligado no canal aí Que eu vou tentar postar Acho que uns 4, 5 vídeos hoje Que eu tenho bastante mod pra trazer pra vocês Eu tô muito animado Com os mod que tá atualizando Com os mod que tá lançando Então eu tento trazer sempre melhor conteúdo pra vocês Valeu, galera